Tudo. E a gente experienciou isso. A gente teve casos mal sucedidos e a gente teve o caso bem sucedido que eu contei no último Hub. Que eu posso contar essa história que tem tudo a ver com o que aconteceu com o meu pai e etc. É um ponto que eu queria tocar também. Pode vir. Mas a gente teve isso. Então era muito legal a parte prática lá. E tá conectado. E também foi bom pra gente curar uma miopia que a gente tinha que tá muito ligado ao que a gente falou na época do Descende. Então, tipo, a gente faz três anos agora do Descende, que a gente tá gravando. Foi semana passada que completou três anos. Foi dia 8 de fevereiro. E quando a gente tava no Descende, falar chegou nossa hora Brasil é legal. Mas você que tá no Brasil, e não é que você viajou pra fora, você não morou fora, você congregou com pessoas de outro país, você não entende o que isso significa. Porque é muito vaso. Chegou nossa hora, mas chegou nossa hora pra quê? E quando a gente tava lá, cara, isso virou um estigma nosso, porque virou um lema. O negócio tomou conta da gente. Porque eu falei, cara, chegou nossa hora. Agora eu tô entendendo o que eu tava repetindo no estádio há três anos atrás. Porque eu começava a falar o que tava acontecendo num culto de domingo nosso. Você conta o que aconteceu num culto da Zion, num culto da Poiema, pro cara, o cara começava a chorar na mesa. Fala assim, mano, eu daria tudo pra ver isso. Cara, como eu queria ver isso. Eu vim pra cá buscando isso, eu quero isso. E você fala assim, o que eu tenho todo domingo, o cara tá me comunicando aqui na minha frente, que ele largaria tudo que ele tem, sairia do país que ele tá pra viver isso aqui. Eu falei assim, cara, a gente não tem noção muito do que Deus tá movendo. Então, quando vem o pregador, ele fala assim, oh, Deus tem algo especial para o Brasil. Você fala, tipo, valeu. Obrigado. Opa. Já entendi. Mais um. Agora, na hora que você pisa lá e você vê, mano, como é que tá a realidade. Depois você volta pra casa e fala assim, mano, a igrejinha mais tchutchuca de bairro aqui, que tem cinquenta pessoas, vem um mover do espírito, que esses caras que tem mil, duas mil pessoas não vêem em um ano, dois anos. Então, mano, você meio que sintetizou o real propósito do Descende, porque a galera começou a trazer o acontecimento do Descende como um presságio de um avivamento global. Aí gerou até uma certa cobrança, acho que você acompanhou nas redes sociais, de muita gente, muito sensacionista, muita gente, vou falar assim, muitos reformados, entendeu? Alguns movimentos teológicos que falaram, olha, pregaram, prometeram alguma coisa que era abstrata, não vão entregar, isso é o que foi o Descende. Muita gente taxou o Descende disso. O que a galera não entende. Mas você falando de quando você foi, você realmente viveu o propósito do Descende. Exatamente. O que precisa ficar claro? O Descende não era uma promessa, ele era um ajuntamento. Um ajuntamento baseado no quê? Na percepção do que estava acontecendo. Então o Descende não foi pra gente virar a bola da vez. O Descende aconteceu porque a gente percebeu que a gente já estava virando a bola da vez. Sim. E é isso que a galera não entendeu. Então quando a gente teve o Descende em Kansas e teve o set de adoração do Brasil e teve o prayer moment lá do hotel, todas as pessoas do collab gringos viraram pra gente do Brasil e falaram assim, algo que a gente nunca viu aconteceu aqui. Isso é sobrenatural, isso não é normal. E a gente já está reconhecendo que Deus está fazendo alguma coisa na América Latina há um tempo e está se intensificando. A gente quer ir pra lá. Então não foi um negócio tipo vamos fomentar algo no Brasil. Não, não. Sim, vamos fazer um evento lá. Existe algo a gente precisa acelerar. Então o Descende nunca foi uma promoção, o Descende sempre foi uma aceleração porque eu ajunto as pessoas pra fazer o quê? Pra mobilizar. Então o nosso erro maior não vai ser não ter mover, vai ser não fazer nada com mover. Então o ponto não é ter a presença de Deus. A presença de Deus já se manifesta sobre nós. É o que eu faço com a presença de Deus. É se eu sou um bom consumidor da presença, se eu gosto de degustar da presença ou eu me movo na presença. Então a intenção do Descende é o quê? Cast out, reach out. É empurrar o cara. Coloca o pé na bunda dele e faz assim, vai filho. Então mobilizar nas universidades, mobilizar nas escolas, mobilizar no engajamento de leitura bíblico, mobilizar no jejum, mobilizar na adoção. Essas eram as pautas. Todas as pautas práticas. Por quê? Porque eu não tô querendo promover mover. Eu tô reconhecendo mover e eu tô querendo promover a ação. Então, e obviamente é muito difícil você ter uma clareza tão grande de um bagulho que é três estádios, que é três milhões de pessoas, porque cada um fala o que quer. Então a narrativa... Mas você quer que a gente então tá nesse movimento pra que isso chegue ao seu cume na América Latina. Essa... Não vou falar função, essa... É até legal pra gente falar de função. Porque na época que aconteceu o Descende, surgiu o negócio do manto de Billy Graham. E pouca gente entendeu o que isso significa. Então quando a gente tá falando de manto de Billy Graham, a gente tá falando... O Benny Hinn até profetizou isso, manto de Billy Graham, a galera começou a achar que o manto era unção. O manto não é unção. Eliseu, quando ele pega a capa de Elias, ele não pega a unção, ele pega o ofício. A responsabilidade. Só que Deus responde responsabilidade com unção. Então, quando ele pega a capa, ele não tá pegando o item mágico. Não, ele tá pegando a capa que o identifica como profeta. É a capa de profeta. É o ofício profético. Até porque unção é muito específico e pessoal. Exatamente. Unção sendo capacitação pro cumprimento do propósito. Exatamente. Se torna algo muito pessoal, o ofício foi tomado de profeta. E eu não tenho e não existe um são sem demanda. Não existe isso. Não existe a pessoa que tá em casa e Deus unge. Existe a pessoa que está operando na vontade de Deus e Deus unge. e Deus unge.